Música Representantes do Sinetran e do Sindicato dos Rodoviários reuniram-se para discutir o reajuste do salário dos trabalhadores no RH da empresa Transmanaus na Constantino Nery, centro de Manaus, nesta quinta, 8 de julho. O diretor de RH do Sinetran, Roberto Chagas, informou que propôs a suspensão do reajuste de 4% dado aos trabalhadores nos próximos 3 meses. Em dezembro, a gente devolveria, incorporaria novamente isso e começaria, teoricamente, a devolução desse dinheiro para os empregados. O presidente do Sindicato dos Rodoviários, Elcio Campos, recusou a proposta. Sabemos que a empresa está passando dificuldade por causa dessa redução, mas o que é direito do trabalhador que já foi conquistado não pode voltar atrás de jeito nenhum. O Sinetran alega que manter o reajuste de 4% com a tarifa de R$ 2,10 pode quebrar o sistema de transporte coletivo de Manaus.